É ouro. Essas coisas cinzentas, cianeto. Cianeto? Ele envenenou ela? Não. Sabia que Nevada produz 80% do ouro do país? Os mineiros jogam pó de cianeto na terra, o que faz o ouro subir. E como é que um especialista em insetos sabe tanto sobre isso? Eu tive um caso há cinco anos, um esqueleto numa mina de ouro. Pensei que fosse um assassinato. Só que o cara desmaiou bêbado. E o cianeto penetrou no organismo dele. Medonho, Grierson. É engraçado. Todo caso me ensina alguma coisa sobre o próximo. Então, quando disse seguir a pista... Mina de ouro. Pode ser que ela esteja lá. É, só que deve ter mais de cem minas em Nevada. Exato. Mas quantas perto da eletricidade na zona de entrega? Três.